Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no Julia Labs e sejam todos muito bem-vindos para o início de desenvolvimento de mais um projeto, um projeto tão especial, um projeto tão maravilhoso, hoje vamos abrir e vamos desenvolver o projeto que veio para mim da nossa querida Blue Box, que a minha já está aberta finalmente, vocês estavam esperando, né chat? Vocês estavam ansiosos e hoje chegou o dia da gente desenvolver a nossa Blue Box, a caixinha por assinatura de lá da Filip Flop, que pode te desafiar a desenvolver um novo projeto todo mês com os materiais, todos os materiais necessários para o desenvolvimento desse projeto, já estão inclusos na caixinha, os tutoriais também já estão inclusos para que tu possa expressar tua criatividade, para que tu possa conhecer esses componentes eletrônicos, todo mês tu vai ser desafiada a estar em contato com uma nova tecnologia e hoje é a minha vez e é a vez de vocês, porque se vocês acham que eu vou desenvolver sozinha, meus queridos, vocês estão aqui para me ajudar, vocês estão aqui para me salvar, na verdade, né? Muitíssimo boa noite para todo mundo que já está por aqui, muitíssimo boa noite para o Múcio Ferreira, que chegou e já está comparecendo mais uma vez novamente, seja muito bem-vindo mais uma vez novamente, o Alisson também está por aqui, o Nixie Lee está por aqui, o Ice Buck também já está por aqui, muitíssimo boa noite para todo mundo que já está por aqui no chat, muitíssimo boa noite para todo mundo que está nos assistindo também, tá bom? Porque hoje, chat, hoje tem, hoje a gente vai desenvolver essa maravilhosa caixinha chamada Blue Box, antes da gente começar esse desenvolvimento, porque as coisas já estão aqui na bancada, já estão aqui, ó, já tem componentes muito bacanas aqui, tem algumas coisas, gente, que eu nunca, eu nunca manipulei, tá? Principalmente, ó, a plaquinha, eu já vou explicar mais para vocês que projetinho que é esse, mas eu já estou muito curiosa, porque tem a plaquinha Wemos D1 Mini Pro Wi-Fi, eu nunca manipulei essa plaquinha aqui, esse microcontrolador aqui, e vocês sabem que coisinhas que tem conexão com Wi-Fi, ah, já me apetecem, né, chat? Me apetecem, aquecem meu coração, não é mesmo? Então, eu já estou ansiosa só abrindo aqui a caixinha, botando os componentes, preparando aqui para o nosso desenvolvimento, eu já fiquei ansiosa aí para esse desenvolvimento, para a gente começar botar a mão na massa já, tá bom? E apresentando para vocês, então, a Blue Box, gente, é a caixa por assinatura de lá da Filipe Flop, vou colocar aqui no chat para vocês, ó, tá aqui. Vocês podem clicar nesse link aqui, o link diretamente lá da Filipe Flop, para vocês conhecerem esse e-commerce que é maravilhoso, tá? Se vocês gostam de eletrônica e impressão 3D, é o local onde vocês vão encontrar isso tudo junto e unificado para você, maker, assim como eu, desfrutar dos melhores kits de Arduino, iniciante, intermediário, kits IoT, tem Raspberry, tem ESPs, tem diversos microcontroladores, além de que a Filipe Flop, além de ser um e-commerce maravilhoso, super completo, tá? Para os makers de plantão conseguirem encontrar seus equipamentinhos, equipamentinhos, seus itens para o desenvolvimento dos projetos, ainda a Filipe Flop tem um baita de um blog com muitas informações interessantes, principalmente para te ajudar a desenvolver alguns projetos, tem informações bem técnicas, às vezes, de resolução de algum problema bem pontual, mas também tem muito compartilhamento de projetos prontos lá, então, muitos de vocês que não têm, às vezes, muita ideia do que desenvolver, o que fazer, o que eu vou fazer para tirar aquele meu Arduino que está pegando paranha ali na gaveta, o que eu vou fazer? Acesse o blog da Filipe Flop, se tu pegar esse costume de estar sempre lá, sempre acessando, sempre observando o que o pessoal está postando, tu vai estar sempre muito atualizado, tu vai encontrar informações novas para ti todos os dias e também tu vai estar em contato com projetos maravilhosos que vão aguçar com toda certeza a tua criatividade. E se tu quiser receber também a tua Blue Box todo mês, fazer a assinatura dessa caixa maravilhosa e ser desafiado pela Filipe Flop é desenvolver um projeto que tem bastante de eletrônica, que a gente vai entrar em contato com bastante eletrônica, com bastante microcontroladores e que sempre vem isso aplicado, de fato, a alguma coisa que faz algum sentido, que, de fato, acontece alguma coisa ali, não é um projeto de fazer por fazer, é um projeto com objetivo que vai resultar em um ponto final, né? E sempre vem também com um baita de um case 3D, até para mostrar para vocês, né, que ainda não tiveram muito contato com impressão 3D, o que dá para fazer com essa tecnologia tão legal e o quanto ela agrega no desenvolvimento dos projetos. Vocês vão ver que quando a gente coloca as coisas dentro de um case bem bacana, de um case bem elaborado, o aspecto das coisas fica diferente, né, chat? Fica diferente. Aí, Dornelis, muitíssimo boa noite. Ó, parabéns para o Dornelis que instalou a 3BC Link no Arduino, chegou no Merchan e na melhor parte está certa, Dornelis. Wesley, seja muito bem-vindo, muito boa noite também, muito obrigada pelos seus 3 bits. Os seus 3 bits. Então é isso, viu, chat? É isso. Nós estamos com os equipamentos aqui na bancada, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. E eu acho que a gente não tem nem o que perder tempo. Eu quero botar a mão na massa para começar a desenvolver a nossa Blue Box. E eu vou começar bem pelo começo mesmo, viu? Eu vou vir aqui, gente, com muito papel de pessoa que está construindo isso pela primeira vez. Eu nunca tinha aberto a Blue Box antes, tá? Eu fiquei bem impressionada com os itens que vieram já, dá vontade de explorar cada um deles, dá vontade de entender o que cada um deles faz. E de abrir esses pacolitos, né? Ai, que delícia, né, chat? De abrir pacolito, a gente adora. Então eu estou com vontade já de mexer nas coisas. Essa foi a primeira impressão que eu tive, assim. E eu quero fazer isso junto com vocês. E é claro que vocês vão ter que me ajudar, porque algumas coisas eu também não conheço. Então eu vou mostrando para vocês aqui e a gente vai discutindo. Se vocês já usaram esses itens aqui em algum projeto, vocês podem compartilhar comigo também, porque vocês sabem, tá bom? Beleza, eu vou abrir aqui o vídeo, porque eu já abri o vídeo aqui, né, chat? Vocês estão vendo o vídeo? Estão vendo o vídeo? Estão vendo o vídeo? Vamos ver. Ah, é claro que eu quero ver em ótima qualidade, né? Tu gosta bastante dessa plaquinha? Como é que se fala? Se fala o Emos mesmo? Ou W. Emos? Eu gosto de coisas compactas. Vamos lá, vamos começar a assistir, daí vocês me avisam, tá? Se vocês estão ouvindo ou não. Olá, Makers. Olá! Bem-vindos novamente a mais um story. Olha, gente! É a minha chará. Vocês estão vendo o grupo dela e a Júlia também? Ou tá... O letreiro tá na frente. Vocês estão vendo, né? Ela é a Júlia. Oi, Júlia! Gente, é um encontro de Júlia. Que coisa maravilhosa. Para a 14ª edição, preparamos uma surpresa super especial para todos que adoram um projeto envolvendo internet das coisas. Uma placa de avisos controlada via Telegram. A placa de avisos possui uma matriz de LED com 4 módulos 8x8, onde as mensagens irão aparecer, e uma placa Wimus ESP8266. Wimus! 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 Tá vendo? Não é os emus. É Wimus! W-E-M-U-S. É tri. W-E-M-U-S. Eu acho que é o Wimus. Eu acho que a Júlia tem mais razão do que o chat, hein? Tá. Tá massa, né? Bora. Para fazer todo o controle da matriz e a comunicação com a rede Wi-Fi. Além disso, o projeto é alimentado por bateria. Então, você pode deixar a placa onde desejar. No quarto, na porta do escritório ou até na geladeira. Você pode usá-la para avisar outras pessoas do local se você está ocupado, criar lembretes ou então mandar mensagens de uma forma... Gente, essa placa IoT não pode cair nas mãos da minha mãe. Porque se ela puder sonhar que ela pode mandar mensagem para as pessoas de onde ela estiver, vai ficar perigoso o negócio. Então, assim... Beleza, estamos fazendo aqui, mas ninguém conta para a minha mãe, viu? Ninguém conta para ela. Depois o vídeo sai lá no YouTube e ela vai lá comentar. Ah, quero só ver. Porque na geladeira também é show, hein? Uma divertida. Já gostou do projeto? Então, C, fale sobre o box, suas ferramentas e vamos lá. Nossa montagem da placa do Windows IoT é preparar a Arduino IDE para programar a placa Wimus Mini Pro. Ah, boa, boa, boa. Talvez aí, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer... Vocês já tinham visto essa ideia do Arduino? Gente... Tô patada. Aqui. Ok, tá. Colocamos lá, agora a gente vai procurar aqui... Hidrago ativar. Ah, e muito obrigada. Agora sim, hein? Aqui, essa aqui. Lolin Wimus D1 Mini Pro. Agora sim, valeu, Joelison Master. Gente, para quem não entendeu a dinâmica aqui, quando vocês resgatam uma recompensa chamada HidraBot, o HidraBot, que é essa maquininha aqui, que é uma máquina revolucionária, capaz de fazer com que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo me presenteia com um copo d'água, dispensa aqui um copinho de água para mim. Para ser enchido e para mim ali, para me resgatar essa água e para eu tomar tudo, que fica bem hidratadinha. Para isso, vai em ferramentas, gerenciador de bibliotecas, e procure por CtBot e clique em instalar. Beleza. E aqui. Achei. Nossa, tá diferente, hein? Ct. Dornelis, tu tá aí ainda? Dornelis, você está no chat? Alô, Dornelis, é real isso aqui? Gente, para quem não sabe, o Dornelis é o autor da 3BC Link, que já está disponível aqui, para ser adicionada como biblioteca no Arduino. eu fui fazer uma pesquisa da nossa biblioteca aqui e acabei encontrando. Alô, Dornelis, isso é real? Olha só que match perfeito, hein? Depois, procure por Arduino, Jason. Alô, Jason? Sucesso. Beleza, fizemos isso. Sucesso, Jason. Agora, precisamos criar o perfil do nosso projeto no Telegram. Entre no Telegram e pesquise na barra de busca por Botfather. Para iniciar o processo, clique em Start. Para criar o nosso bot, digite o comando barra New Bot. O Botfather irá... Calma aí, chat, calma aí. Coisas novas para mim aqui, porque vocês sabem que eu não sou tão manjada no Telegram, né? Então deixa eu abrir aqui, calma aí. Bot, digite o comando barra New Bot. Beleza? Barra New Bot. Ok. O Botfather irá solicitar que você crie um nome para o seu bot. Ah, o nome, o nome do nosso... Como é que vai ser o nome do nosso querido fader, gente? O nosso fader bot aqui. O nome. Vamos lá, um nome bem bonito para o nosso fader aqui, chat. Ajuda, ajuda, vamos lá. Ah, entendi. Mas vocês são muito... Gente, chat, vocês são muito historiadores, né? O Mensageiro dos Deuses. Gente, vocês são chiques. Eu acho que vocês estão botando por causa do Hermes e Renato, mas talvez vocês não tenham nem assistido esse programa. Gente, gente, gente. Gente, tá bom. Então vai ter que ser, né? Vocês sempre muito filosóficos. Que lindo. Hermes. Carregado para o Inus. Ah, eu tenho um código. Baixe o código que está no tutorial em texto e cole dentro da pasta Arduino do seu computador. Nas linhas referentes... Insira aqui... Oxi. Tá, eu tenho esse token aqui. Insira a senha da rede. Insira o token. Entendi. Compreendi, chat. Eu estou compreendendo. Agora, este token, chat, é aquele tipo de coisa que eu não posso compartilhar com vocês. Porque senão vai chover de coisa no meu negócio. Se não, vocês, os espertinhos de plantão, vão dar um jeitinho, né, chat? Então deixa. Deixa eu assistir essa parte aqui. Vocês acham que eu vou... Vocês acham que eu vou compartilhar? Não vou. Deixa eu assistir aqui. Vou fazer o tutorial às cegas. Sem vocês verem. As credenciais Wi-Fi insiram o nome de sua rede e sua respectiva senha. Na linha referente ao token, insira... Esses aqui, esses dois primeiros, não tem problema, a não ser que vocês sejam o meu vizinho. Daí vocês estão roubando a minha internet. Mas vocês vão ser o meu vizinho. Seu token fornecido durante a criação do bot Telegram. Alô, vizinho! Conecte o Windows ao computador usando o cabo micro USB. Selecione a porta que a porta está conectada e carregue o código. Beleza. Aproxima, chat, ó. O Asmir, Asmir. Já vem aqui com algumas formas de conexão, né? Que a gente pode acoplar nela aqui. Então, agora vai ser mais na bancada. Deu sucesso o upload do código. Todos eles, na metade. Open. Linho. Vamos lá. Cortando, cortando, cortando. O mais rente possível pra gente não perder fio, né? Tirei aqui também. Agora eu tô igualzinho que tá ali na foto. Um dos melhores... Como é que é? Melhores projetos de IoT da Twitch. Muitíssimo obrigada, hein? O projeto de hoje é uma placa de aviso IoT que vocês vão conseguir me mandar mensagens pelo Telegram. É um projeto que é um desafio de uma caixa chamada Blue Box. Que é um projeto por assinatura, né? Uma caixa por assinatura porque vem um projeto todo mês te desafiando a fazer alguma coisa diferenciada. Tu pode conhecer mais sobre a Blue Box em www.filipe.com Vou mandar pra vocês aqui também no chat. Tá vendo? E eu recebi essa caixinha. Abri ela junto com vocês. Ó. Tá aqui a minha Blue Box e tô desenvolvendo esse projeto. O projeto IoT, né? Que é um projeto de surpresa, né? Que vem na Blue Box. Esse daqui é a Blue Box número 14. Já não era mais surpresa, né? Porque essa Blue Box aqui já foi lançada. mas era uma surpresa pra mim de como que eu ia desenvolver esse projeto junto com vocês, né? Então estamos fazendo aqui. Recebendo desafio e completando o desafio. De componentes. Ah, tá. Então agora é outras coisas. Aqui a gente vai conectar as baterias. Vamos ver. Corta o conectorês branco. Já vamos deixar tudo que é pronto de solda. Ó, isso aqui a gente tem que fazer a solda. Então vamos colocar aqui. Beleza. E aparentemente o branco aqui a gente vai descartar. Vamos ver se é esse mesmo. É isso aí. O branco a gente vai cortar menorzinho aqui pra gente não utilizar ele. Então vamos deixar ele aqui. Pronto. Pronto. Ok. Legal, legal. Tá bom. Chat, eu acho que finalizamos essa parte das soldas dos componentes mais avulsos. Agora eu tô observando aqui no tutorial. Vamos pegar aqui alguns spoilers, mas a gente vai terminar na live de quinta-feira. Tá bom? Amanhã a gente não tem live, né? Porque nas quatro nós não temos. Mas a gente vai finalizar esse projeto, ó. A gente ainda vai precisar fazer a solda dos padzinhos aqui no nosso microcontrolador, né? No nosso Wemos. Então a gente vai fazer a solda desses padzinhos aqui. depois vamos fazer o ajuste de tensão e daí pra isso a gente vai precisar do multímetro pra ir verificando certinho se a gente vai estar atingindo o nível de tensão correto. E depois a gente vai começar a fazer a ligação dos jumpers que a gente já tem e que a gente também já preparou nas fases anteriores, ó. Onde a gente tinha parado? A gente fez a última solda, tá? Que é a parte aqui da Wemos. A gente já fez a solda dos... dos... Estão vendo? Estão, né? Ok. Toda Blue Box ela vem aqui com um tutorial tanto em texto quanto em vídeo, tá, gente? Então, na live passada a gente tava seguindo os dois em paralelo e depois eu acabei vindo mais pro de texto porque essa parte aqui, ó, dos fios foi bem fácil de pegar como que tem que ser soldado tudo no texto. Precisamos ajustar a tensão de saída do conversor de tensão. Nós temos essa... esse módulozinho aqui que parece que ele regula a tensão. Deixa eu só entender certinho a motivação do que a gente tá fazendo isso aqui. Ah, bom. Essa bateria aqui que é uma bateria sensacional ela é de 3.7 volts. Eu acredito que a gente precisa dar um up na tensão pra poder alimentar da melhor maneira possível esse carinha aqui, né? Que é o Wemos. Acredito que a alimentação de entrada da Wemos é 5 volts. Como é que é? O conversor Boost usa o comportamento do indutor com sinal PWM pra elevar a tensão. Ajustar essa partezinha aqui só que eu não vou ajustar aleatoriamente, né? Eu tenho que ficar vendo aqui com o meu multímetro o que eu tô fazendo. Então o V-in é a parte aqui da bateria e o V-out é o que vai pros meus módulos ali, né? E pro meu microcontrolador também. Então isso aqui, né? Essa diferença de potencial aqui nesses pontos aqui, ó, nesses dois aqui que tem que dar 5 volts. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. aqui, ó. Ele está em 3.8. Vocês estão vendo? A gente vai ter que dar uma ajustadinha aqui. Será que eu consigo segurar minha mão aqui enquanto eu faço isso? Ah, bom. Entendi. 8% de desperdício. Entendi. desperdício não, né? Utilizado na etapa de conversão. Ó, eu vou tentar ser muito ninja aqui porque quem mexe com eletrônica tem que tem que inventar jeitos de segurar as coisas aqui, né? Tem que dar um jeito. Ó, estão vendo? Eu sou um ninja. Eu consegui segurar que é igual eu... Gente, quando eu for pro Japão eu vou ser um sucesso comendo os 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 lamem tudo. Porque olha isso aqui. Essa menina aqui como ela consegue segurar os negócios. Tá vendo? A habilidade vem, chate. Estou treinando na eletrônica já. Ó, ó, ó. Eu vou perguntar Julia, como é que você come tão bem com esse sucesso? Ai, gente. Eu faço projetos eletrônicos e sabe como é que é, né? Por que será que não está mudando nada? E, chate, será que a gente está fazendo errado? Eu estou mexendo aqui e não está dando nada. O negócio é o seguinte. Eu acho que eu não estou conseguindo mudar a tensão aqui. Deixa eu ler o tutorial aqui de novo. Eu estou com o tutorial aqui, chate. Nós temos um tutorial aqui, ó. Dependendo da posição... Ai, ó. O aviso estava aqui, né, chate? Ah, dependendo da posição que o trimpote está, é possível que você tenha que dar várias voltas até verificar a tensão sendo alterada. Talvez não é só isso. Então, a gente continua. Não tem nada. Está tudo certo. A gente está bem. Não estamos doidos. giradinho, giradinho. Vamos fazer mais um teste. Teste final, teste final. Opa! Conseguimos! Calma aí, calma aí, gente. A gente estava girando para o outro lado, gente. Ah, povo. A gente estava girando para o lado contrário. Opa! Vai dar certo! Jumper roxo no pino VCC e 3.3 na matriz de LEDs. Ah, desculpa. Na placa Wimus 3.3 e VCC na... na matriz de LEDs. Beleza! 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 Agora eu fiz uma teia de aranha aqui, né? Uxi, olha isso aqui. Passei os negócios por dentro. Oh, loucura, loucura. Gente! Ah, não! Olha isso aqui, chat. O próprio case vem com os encaixes para os itens. Estão vendo isso aqui? Nossa, isso aqui está muito massa. Agora sim! Finalmente um projeto. Bom, não vou duvidar das minhas capacidades, né? Mas tem finalmente um projeto que não vai ser aquela doideira de que quando a gente abre está uma delícia, né? Está assim, ó. Uhul! Nossa, eles... É verdade, né, Daito? Pensar em tudo. Passa para cá. Aí depois faz ele voltar assim, ó. Encaixadinho. Nossa! 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 Um encaixe de milhões, chat! Olha isso aqui! E aí! Caramba! Quem foi que desenhou isso aqui? Gente! Equipe flip-flop! Eu não sei quem foi o gênio que desenhou um negócio desse aqui. Mas assim... Que vontade de mandar um chocolate para ele. Ou para ela. Para o ser humaninho que fez isso, entendeu? Nossa, gente! Isso aqui! Ui, 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 ui! A coisa dessa chegar arrepiado. Encaixou assim! Tipo, que foi... Faz assim... E olha só o jeito que ficou! Sensacional, né? Olha aqui atrás! Aqui! Ele tem até onde ficou! Olha! Olha! Ih, chat! Não ligou! Será que alguma coisa desconectou? Vixe! Não, calma aí! Acho que era só esperar um pouquinho o chat, ó! Veio a mensagem que eles falaram que ia aparecer. A blue box de número 14 aqui para a gente, ó! Ah! Pronto, pronto, pronto! Ou será que eu digitei a senha errada de novo? Opa! Ele deu barra start, ó! Beleza! Funcionou, ó! Esse barra start eu acabei de mandar para ele aqui. Vamos ver! Eu acho que ele tem um certo delay, né? Até porque, tipo, tem que mostrar as mensagens. Então, assim, tá funcionando. Opa! Ó, vai atualizar. Oi! Aqui foi eu que eu mandei, gente! Aí daqui a pouco eu mandei mais um barra start porque eu queria se ela estava funcionando mesmo. Só no barra start vamos testar se vai ficar legal se eu botar aqui no cenário. Vamos ver o quanto que vai ficar. Fica legível, não fica? Opa! Caramba! Fica muito massa! Chate! Chate, chate! Opa! Como é que é? Olha o chat! Ó! Ele ficou com esse caractere muito doido por causa do... Eu acredito que seja um olá chat, não? Ah, MFF4. Alguma coisa. Ah, era aro chat! Entendi! Nossa, mas ele trocou por umas coisas muito loucas. Vamos ver agora, ó. Oi? Ah, calma aí. Alguém mandou com o nome, ó. Pra gente poder entender quem é. Alexan... Drea Alpha. Aí! É o nosso amigo Espectro Alpha, acredito. Acabamento meio fosco, assim. Tipo, dá pra ver que ele tem... É um baita de um produto, assim. Olha só. Quando dá muito zoom a gente se perde um pouco de como que, olha, né? Quanto mais longe parece que fica melhor ainda. Então, Victor, eu comprei... Não é que eu comprei tudo junto. É que vem dentro da... Da caixa Blue Box da Flip Flop. Então, todo esse projeto com todos os componentes eletrônicos necessários pra construir ele, inclusive os fios, inclusive o termo-retrato, tudo que tu precisa pra fazer esse projeto, vem dentro dessa caixinha. É uma caixa por assinatura que vem um projeto por mês. Tu vai conferir, tu vai conhecer todos os projetos. Essa aqui é a Blue Box de número 14. Então, já foram 14 boxes dessas aqui de 14 projetos diferentes. A do mês que vem eu vou desenvolver junto com vocês também. E se vocês quiserem adquirir pra construir junto comigo vai ser bem bacana, na real. Daí a gente pode fazer juntos, entendeu? Enquanto eu vou construindo aqui, vocês vão construindo aí. Tipo, a gente vai marcar sempre a live da construção e a gente vai poder, de fato, tipo, sentar aí na tua mesa e eu sentar aqui e a gente fazer em conjunto real. Tô pensando em fazer agora, chat, é o seguinte, ele tá... É... A proposta da Blue Box é trazer essa interação com o Telegram. Mas será que é possível a gente fazer essa interação com o chat da Twitch pra gente poder fazer, por exemplo, a mensagem que ela é comprada em destaque aqui com os arrobinhas e ela aparecer ali na nossa placa de avisão IoT? Será que a gente consegue hackear a nossa Blue Box? Essa é a proposta? Essa é a ideia? Essa é... Isso é o que queremos experimentar. Pega a conexão do suporte, tá? Olha só. Tá vendo isso daqui? Ó. É uma aberturinha e tem uma partezinha aqui, né? E olha como é que é essa parte aqui. Cara, sem brincadeira, tu simplesmente encaixa e ele fica perfeito e ele equilibra ali, ó. Olha só. Tá vendo? Ele equilibra tudo isso aqui em cima disso aqui, ó. Dessa conexãozinha aqui. Caramba, tipo... Sem brincadeira. O ser humano que fez isso aqui, eu preciso mandar um chocolate de presente. Chat, você lembra que eu falei pra vocês mandarem cestas de Natal? Caso vocês sintam que a vida de vocês é um sucesso e caso vocês sintam que eu contribuí por isso de alguma forma? Pois é. Tô mudando de ideia. Mandem uma cesta de Natal pra esse cara aqui. Pra essa pessoa. pra esse cara, pra essa moça que fez isso daqui. Porque isso aqui é genial, entendeu? Isso aqui sim muda vidas. Então, não é feitiçaria, não é magia, é tecnologia e é a habilidade desse ser humano aqui de saber fazer um negócio desse aqui. Porque, gente, a gente já tentou várias vezes fazer vários cases, assim, desenhos e coisas assim. A gente sofre por aqui. Esse negócio não é fácil, vocês sabem que não é. Ah, gente, muito bom, hein? Galera, esse foi o desenvolvimento, então, da nossa Blue Box de número 14, tá? Recebemos essa Blue Box lá da Flip Flop. Muitíssimo obrigado, Flip Flop, por me mandar essa caixinha aqui com esse maravilhoso projeto e trazer uma baita de uma felicidade pra mim e pro chat, né? Porque agora temos um novo item aqui que vai fazer parte da nossa live que tá aqui no cenário e que em breve, chat, a gente já vai começar a dar aquele olhadinho assim, aquela olhadinha assim com carinho pra nossa nova plaquinha porque a gente quer fazer a interação diretamente com o chat e migrar do Telegram pro chat fazendo o nosso primeiro hack de Blue Box aqui. Tchau, tchau, chat. A gente se vê. Boa noite. Boa noite.